Uma casa simples com menos de 50 metros quadrados, de chão batido, sem forro e sem vidros em algumas janelas, é o lar de uma família de pequenos agricultores de Dom Feliciano, no centro-sul gaúcho. Enquanto o marido trabalha como peão, Sandra dá conta dos afazeres domésticos, se dedica ao casal de filhos e cultiva uma pequena horta na área doada ao casal por uma vizinha. Foi uma doação de uma avó que mora ali em cima. Eu cuidei dela há oito meses e ela me deu esse terreninho. O filho dela me deu assim aqui, onde é de material, ali abaixo que eu construí depois de tábua. A partir que a gente ganhou esse terreno, a gente mora aqui há uns quatro anos mais ou menos. Trabalhadora dedicada, Sandra não perde a esperança da melhoria na qualidade de vida. E conta o que sonha em mudar na casa e que precisa de um forno elétrico. Arrumar, botar piso, aumentar, fazer, desmanchar essa parede, fazer tudo cozinho, fazer um quarto pra mim em outro lugar pra ficar uma coisinha bem grande. O forro, arrumar as aberturas, a janela ali, a janela do quarto, a porta. Mas falta bastante pra mim um forno elétrico pra assar pão, porque esse do fogão agasta demora, tava demorando muito, ele era muito bom, agora estragou, tá demorando muito pra assar o pão aí, o pão acaba ficando duro, muitas vezes fica a casca grossa. Aí se eu tivesse, pudesse, eu queria comprar um forno elétrico. Ela não faz a mínima questão de ter uma televisão. Eu acho assim que eu tenho mais coisas, né, que eu tenho mais necessidade do que uma TV. TV a gente ainda não tem, a gente não acha tanta falta, né, porque ainda não tem. Igual o telefone, né, telefone eu tenho, telefone que eu ganhei uma vez, aí estragou aquele, aí depois eu já tive que comprar outro, aí comprei outro usado, mas agora se eu for ficar sem telefone vai ser bem difícil. O importante mesmo é dar educação aos filhos. Eu quero que eles estudem bastante, seja alguém na vida, né, que tenha um emprego, pra não viver assim que nem a gente. Trabalhe pra ter o seu dinheirinho, né, certo pro mês. Com renda mensal de 350 reais, há dois anos a família começou a receber o benefício do Bolsa Família por meio do Plano Brasil Sem Miséria. O recurso de 134 reais por mês representa um incremento significativo no sustento familiar. Aí a gente compra as coisas pras crianças, compra uma roupinha, compra um material. Desde março, Sandra também recebe mais um auxílio de 50 reais mensais, proveniente do programa RS Mais Renda, que também tem por objetivo acabar com a pobreza extrema em âmbito estadual, complementando o programa nacional. Compro comida, compro, assim, alguma fruta que as crianças gostam. A família de Sandra é só um exemplo das 100 que estão sendo beneficiadas no município e foram incluídas também no programa Inclusão Social e Produtiva, que repassará 2.400 reais aos beneficiários, em três parcelas, a serem investidos na propriedade, de forma a gerar renda e trazer melhoria à qualidade de vida. A gente vai arrumar aqui, né, nessa água, que não é uma água, assim, boa. Ah, vocês vão investir numa caixa d'água? Uhum, numa caixa d'água, nos canos, que aí vai ter que vir com bomba, né, e tem que ter fio também. Fazer ali do lado uma horta grande não vai ser, né, porque eu não tenho espaço. Atualmente tu tem o que plantado ali? Alface e cebolinha para tirar folha. E quando a horta for maior, tu pretende plantar o que? Pretendo plantar repolho, beterraba, alface, cebola. Todos os meses, os beneficiados de cada uma das três comunidades rurais do município se reúnem na própria localidade para confraternizar e dialogar a respeito das principais demandas. Neste mês, pela primeira vez, os moradores de Cavadeira, Faxinal e Herval estiveram reunidos no CTG da cidade para se conhecer, trocar experiências, assistir a apresentações culturais típicas e participar de palestras a respeito das políticas públicas em que estão inseridos. Todo mês a gente faz três encontros nas comunidades, da Cavadeira, do Faxinal e do Herval. Hoje é o primeiro encontro que elas se incharam todas, né, no processo. E aí ao mesmo tempo aproximando também do poder público local, porque boa parte desse projeto, além do repasse do recurso, que é 2.400 em três parcelas do governo federal, e mais os R$ 50,00, a gente tem como meta a ampliação dos direitos dessa população que está nesse projeto. Aqui nós temos 80% da população no meio rural. Isso representa 2.600 famílias, tá? Dessas, segundo a lista do governo federal, teríamos em torno de 470 famílias na extrema pobreza. Então, o que a gente fez? Teve que selecionar as 470 sem famílias. Maristela explica ainda que, em contrapartida ao benefício, os pequenos agricultores devem passar por uma capacitação. Porque tu já tem esse processo no meio urbano, que era o RS mais igual, que eles recebiam, né, para frequentar cursos. Se adaptou ao meio rural, então, que é a participação deles em cursos, 54 horas, ao longo de dois anos. É a ideia do projeto, ele é para desenvolvimento, e é um desenvolvimento sustentável. Então a gente tenta pensar no conjunto das famílias, e aí o recurso vem, por exemplo, ela não pode usar para comprar alguma coisa para dentro de casa, porque ele é para desenvolver em termos produtivos. O que nós, em matéria, entramos além de toda a coisa do apoio, né, na formação, nos cursos, é de elaboração do projeto técnico. A gente faz o diagnóstico, né, da situação das famílias, e vai elaborar com cada família um projeto com elas, que vai usar o dinheiro. Tipo, tu pensa ela em três etapas, porque vem em três parcelas, e em cima disso tu planeja a partir das necessidades delas. Então, algumas optaram só por horta, outras optaram por horta e avicultura, né, que é criar galinhas. Tudo pensando, em primeiro lugar, a subsistência, né, melhorar a alimentação, e isso, que daí entra na questão, inclusive, de comercialização, né, no segundo momento, que é uma das metas do programa, né, que é aumentar a renda efetiva delas. É. 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 Legenda Adriana Zanotto